Confira a história de Segundo Sol, a próxima novela das nove. Você gosta de saber sobre os assuntos de novelas e notícias da atualidade? Então inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notícias assim que forem postadas. E também deixe o seu like para nos ajudar. A novela O Outro Lado do Paraíso teve seu fim na última sexta-feira e agora uma nova trama já começa a ser apresentada. A novela Segundo Sol está prometendo muitas emoções para o público, já que será uma história cheia de recomeços e reconstruções, mostrando que sempre existe uma segunda chance, ou seja, um Segundo Sol. A novela contará com personagens muito especiais, que serão representados por atores bastante famosos, como Luísa e Beto Falcão, que viverão um grande romance, sendo representados por Giovanna Antonelli e Emílio Dantas. A história de João Emanuel Carneiro será dividida em duas fases, com o passar de 18 anos. Além disso, o cenário de Segundo Sol vai ser na Bahia, entre Salvador e a cidade fictícia Boiporã. Tudo estará se passando no fim dos anos 90, em Salvador, quando Beto Falcão vai estar em plena decadência, porque o seu sucesso com o axé, que já havia estourado, não vai estar mais assim tão em alta, e seu cachê estará muito baixo nesse momento. Precisando pagar um pouco as dívidas da família, o rapaz vai aceitar a proposta de fazer um show em Aracaju, mas vai ter muito azar e perderá o voo e também a apresentação, mas isso, na verdade, será a sua sorte. O avião que ele pegaria vai cair e, por não encontrarem ninguém vivo, Beto será dado como morto, e isso vai alavancar sua carreira novamente, porque nacionalmente todos ficarão comovidos com a sua morte. Com isso, sua namorada Carola e seu irmão Remy irão convencer Beto a se manter como morto para continuar com a fama. Ele, então, vai se mudar para a ilha de Boiporã, onde assumirá uma nova identidade, e se apaixonará por Luísa, que é uma mãe solteira e cuida muito bem de seus dois filhos. Se apresentando como Miguel, em poucos dias o rapaz ganhará o coração de Luísa, e também vai ganhar a atenção e apego de seus filhos. Só que tudo vai dar errado quando Carola chegar na ilha com uma armação para Luísa, e a mulher vai ter que fugir do país, deixando seus filhos para trás. Depois de quase 20 anos fora do Brasil, Luísa vai retornar como a DJ Ariela, e vai reencontrar Miguel, quem ela nunca imaginou que fosse o famoso Beto Falcão. Ela, então, vai juntar forças para reunir sua família, e neste momento o rapaz estará muito triste com os rumos que a vida tomou, com a nova identidade que ele criou. João Emanuel Carneiro revela sobre o poder de Segundo Sol. A grande força desta história são os laços familiares, e a segunda chance que todos temos de começar de novo. A estreia será na segunda-feira, dia 14 de maio, e você não deve perder, pois a novela promete muitas emoções desde seu início. Continue acompanhando os resumos da nova novela aqui no nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like, e se inscrever no nosso canal. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!